Apoio do Governo do Estado do Ceará, novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixo. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Olá, amigos e amigas da Trends CE, nossa multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos aqui reunidos para mais um Cenários Trends, programa que faz parte do nosso pronograma de conteúdos estratégicos. Aqui quem fala é Peri Negreiros, eu sou jornalista da multiplataforma e hoje apresento a vocês o tema lições da pandemia para a logística das empresas. Contamos aqui hoje com três convidados selecionados pela produção. O primeiro deles é o André Mello, ele é superintendente da área de logística do Apivida. Temos também conosco aqui o Everson Souza, ele é mestre em economia de empresas, especialista em logística empresarial e comércio exterior, além de sócio diretor da HS Trade, comércio e logística. Também aqui com a gente a Ricristi Gonçalves, ela é coordenadora de vigilância epidemiológica e prevenção em saúde da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, conhecida como CESA também. Eu queria abrir perguntando a vocês em que nível, pessoal, a pandemia impactou os processos referentes à logística, na opinião de vocês. Nesse ponto, seria interessante que cada um avaliasse para nós essa mudança em sua perspectiva área de conhecimento e experiência profissional. Como as instituições precisaram reagir para garantir o abastecimento com a entrega de insumos e a prestação de serviços, seja na iniciativa privada ou na saúde pública? Eu começo com o professor Everson. Tudo bem, professor Everson? Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual foi a hora. O nosso ouvinte, telespectador, está acompanhando aqui o vídeo da Trends. Tudo bem, professor? Tudo bem, Peri. Inicialmente, eu saúdo a todos, os presentes e aos nossos ouvintes, telespectadores. Faço minhas suas palavras de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a conveniência de cada um. E agradeço pelo convite nesse tema aí, que é um tema mais do que relevante atualmente. Ele é aquele tema do momento. Aliás, que já está esse momento, infelizmente, ele está se prolongando já há algum tempo e todos ansiosos para que isso dê uma refrescada na situação melhor e tal. Tem uns picos e repicos e novas, infelizmente, notícias que não são muito boas, de volta de novas cepas aí, etc. Mas o fato assim, sem dúvida, a logística, mais do que nunca, nesses momentos, ela tem vital importância, porque numa situação dessa. Primeiro, digamos assim, eu diria, inesperada, inesperada, meio surpreendente. Há já visto que nós ainda tivemos a vantagem que nós estamos aqui no Brasil, essa coisa começou lá no Oriente e tal, e veio, então nós já tivemos aí, digamos assim, um delay, um certo tempo para, de alguma forma, como possível, nos organizarmos, etc. E as empresas tiveram que fazer um esforço, eu diria assim, hercúleo, para demonstrar resiliência, resiliência logística, capacidade de reagir e atender essas demandas de toda sorte, das empresas, como você bem falou, não só empresas privadas, públicas, da área médica, da área de equipamentos hospitalares e de transporte, etc. Essa foi uma coisa, eu acho que tão séria, tão inesperada, eu acho como uma guerra que, da noite para o dia, a light cloud, assim, para a sociedade, e todos têm que se mobilizar imediatamente para reagir. O controverso disso é que, em se tratando de uma pandemia, por exemplo, a necessidade dos modais atuarem com perfeição, com agilidade, para atender as demandas, e ao mesmo tempo, eles não podem atuar, eles são entravados, tanto pelas novas regulações controversas, algum momento controverso, claro, todas necessárias, mas muita informação, muita desinformação, muita proibição, no momento que você tem que ter agilidade, urgência, pressa. Então, por exemplo, no modal aéreo, quando você fala em urgência, você fala em modal aéreo, modal aéreo. Nós, que trabalhamos no Meet, todos e todos que acompanham os noticiários, viram que foi, assim, um verdadeiro caos. Empresas, esse estima, eu não gosto muito de falar estatística, porque é uma coisa que ninguém pode comprovar imediatamente, mas disse aí que, em torno de mais de 800 empresas aéreas quebraram nesse período, né? Você não conseguia trazer insumos para cá, e pessoas, a gente recebia muita demanda aqui na HS, muita, muita demanda até de pessoas que não eram do ramo, de alguma forma, querendo também especular e surfar nessa onda, né? De demanda, de abastecimento de produtos médico-hospitalares, de toda sorte, EPIs, equipamentos necessários, testes e etc. E você ficava, assim, meio surpreso de tal demanda, né? Uma demanda, assim, realmente enorme, inesperada, mas não tinha aviões, né? Não tinha aviões, não tinha roda. Um frete, só para ilustrar, aérea que custava em torno médio, né? Do oriente para cá, que foi de onde, ironicamente, começou a virose, né? E também, ironicamente, de onde nós tínhamos que pegar insumos imediatamente para combater a virose, né? Combater a virose. Então, fretes, assim, que em torno de 6 dólares, né? Só para... Eles passaram abruptamente para 20 e poucos dólares, 30 dólares, né? E o frete como componente do valor frete, seguro, né? E quando começa risco e tudo mais, dificuldades, as apólices sobem e isso entra no cálculo, né? Do valor aduaneiro onde se desimposte. Ou seja, tudo ficou mais caro, tudo ficou mais difícil e inexistente, ao mesmo tempo, né? A pressão por ter, por receber aquilo sem condição de fazer, né? Os países tomando suas medidas aí de toda sorte, né? E acabaram-se as rotas diretas, o modal aéreo, principalmente na nossa realidade aqui, ele é muito dependente dos passageiros, né? Dos passageiros, porque a maioria dos aviões que nós temos são aviões chamado combo, né? Ele é misto. Traz passageiros no convés, por assim dizer, né? E embaixo, nos porões de carga do avião, ele transporta isso aí. Só que o que paga essa conta, na verdade, são os passageiros, né? E se não tem passageiros, não tem como operacionalizar os aviões. O que acontece é que teve essa coisa abrupta, tinham que ser afretados, os aviões também afretados, né? Com dificuldade de encontrar e operacionalizar isso. E toda a logística que fosse na China, ou mesmo em alguns pontos na Europa, de você reunir isso daí, atender todas essas novas regras, né? E as infinitas regras também que a nossa... E aí os colegas participantes aí que são da área médica, né? Podem falar melhor sobre isso. Não que eu ache que elas não sejam necessárias, mas, num primeiro momento, elas foram, digamos assim, elas foram muito impactantes, né? Muito impactantes numa situação de guerra, que você tinha que ter aquela urgência de fazer e de acontecer, etc. Bem, então ficou um cenário realmente muito complexo, né? Muito complexo. Eu acho que isso foi agravado, assim, pela nossa cultura, de um modo geral, de não estar habituado a isso, né? Aqui a nossa realidade. A gente nunca viveu a realidade de uma guerra, né? Pelo menos na nossa geração. E a necessidade de reagir imediatamente, de quebrar barreiras, de romper coisas e fazer coisas imediatamente, e demonstrar realmente resiliência, né? Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Para os ouvintes e telespectadores que vão nos assistir. É um prazer estar aqui com vocês, viu, Peri? Muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui com os colegas, com o André e com o Everson. O Everson fez, assim, um resumo incrível, né? Do que, um pouco do que foi esse início dessa pandemia. A gente que é, eu sou coordenadora de vigilância epidemiológica, então a gente já lida com algumas urgências há um certo tempo, mas nada, nada, nada parecido com o que a gente viu nessa pandemia. Apesar da gente ter tentado se preparar, porque isso é uma recomendação da OMS, ano a ano, a cada verão, a gente pode ter uma novidade, uma nova doença sendo introduzida, e principalmente vírus respiratórios que circulam muito facilmente pelo mundo inteiro. Então, mesmo que a gente tivesse toda essa preparação, nós fomos extremamente impactados, porque a gente está falando de um vírus respiratório que é transmitido de forma muito rápida, principalmente antes mesmo das pessoas apresentarem sintomas, então a gente precisava proteger os nossos profissionais, proteger as pessoas, e isso tudo foi muito rápido. Então, em janeiro, a gente iniciou um planejamento já com todos os alertas já enviados para o mundo inteiro, da OMS, Organização Pan-Americana da Saúde, e a gente tentou se estruturar aqui, mas foi uma avalanche, uma avalanche, foi algo assim, nada visto antes, e a gente começou a ter esse impacto de fato quando o Estado do Ceará confirmou aí seus primeiros casos lá em março, mas a gente acreditava que esses casos, eles iam chegar, claro, a gente já estava esperando por isso, mas que não seria tão avassalador quanto foi, porque impactou completamente, a gente precisou aumentar o número de leitos, só para vocês terem uma ideia, o Estado do Ceará criou mais de 2 mil novos leitos de UTI e enfermaria para poder atender a todos aqueles que estavam agravando em virtude da doença. Então, isso, gente, vocês conseguem imaginar a quantidade de produtos e equipamentos que a gente precisou trazer de fora do país, e toda essa logística que o Everson já colocou muito bem, a gente precisou de aviões imensos, aviões cargueiros gigantescos, precisava acionar agência de vigilância sanitária, polícia federal, aduana, todo mundo para que essa carga fosse garantida e que chegasse aqui, isso com equipamentos de proteção individual para todos os profissionais, em torno de 12 mil profissionais juntando todo mundo que estariam no Estado como um todo enfrentando essa pandemia. Então, vocês imaginem o quanto foi difícil, até porque as pessoas que estavam na linha de frente, as pessoas que estão em toda essa logística, também adoeceram. Então, também, a gente teve muita baixa de pessoas que estão dentro de todo esse processo e que, em algum momento, esse processo teve atraso, esse processo não continuou, porque as pessoas simplesmente adoeceram e também precisaram desses recursos. Então, hoje a gente soma mais de 360 mil casos confirmados e nós tivemos, assim, um pico muito elevado no mês de maio e nós estamos observando agora, eu estou falando enquanto profissional da saúde e aproveitando esse espaço para alertar, né, que ainda não acabou, então, a gente teve que se reinventar em todos os sentidos e isso foi bom, já que a gente está falando de lição, isso foi importante porque todo mundo se adaptou, né, inevitavelmente, irremediavelmente, todos tiveram que se adaptar. Então, a gente percebe hoje que a gente está, sim, em ascensão de casos, mas a gente percebe que toda a nossa estrutura, ela já está, ela já está sabendo mais como lidar com isso, com essas que já não são mais surpresas. Então, a maior lição foi essa, a gente já está com dez meses, onze meses quase, de pandemia e muito se aprendeu em relação à logística. Sofremos, sim, bastante, o que era angustiante a gente não conseguir receber em tempo todos os materiais que compõem uma unidade de terapia intensiva e que precisa, fundamentalmente, de equipamentos que são os respiradores e que as pessoas que estão ali vão necessitar disso para a vida. Então, a gente teve, teve, sim, perdas, infelizmente, mas a gente teve, principalmente, muitas pessoas se mobilizando, como um todo. Empresas, indústrias, todas muito motivadas, não só para o lado econômico, mas, sim, em tentar minimizar, mitigar alguns danos que a gente estava sofrendo com esse impacto tão gigantesco da pandemia. Perfeito, Rio Cristo, eu queria ouvir a impressão, ver a impressão do André. Tudo bem, André? Oi, Peri, tudo bem? Primeiramente, agradecer em nome do Sistema Apivida e o convite de participar dessa conversa, desse bate-papo ao redor de um tema tão importante que a gente vem vivendo tão intensamente, literalmente, na linha de frente desse negócio. Acho que a maior parte das pessoas já conhece, já ouviu falar do Sistema Apivida, nós somos um sistema com um modelo verticalizado, onde mais de 90% dos nossos atendimentos, quando a gente fala do Norte e Nordeste, são realizados em unidades próprias. Somos a única operadora do país com rede própria de atendimento, quando eu falo rede própria, eu falo, inclusive, hospitais nas cinco regiões e para a gente independente de cenário de pandemia, a logística sempre foi um tema de grande desafio, porque, literalmente, nós temos a operação do Norte ao Sul desse Estado. Imagine hoje a gente ser operar mais de 450 unidades de negócio em todo o território brasileiro, um país onde se tem geograficamente dimensões continentais, a gente operando em regiões de logística bastante complicada, como é o fato de Manaus, onde você só tem dois modais para a chegada de insumo, seja aéreo ou seja por navegação. E, diante de um cenário onde o planejamento mitiga todos os impactos, a gente é acometido de um fato novo, por mais que se tenha sido anunciado 60 dias, 90 dias antes no Oriente, como o Everson falou, jamais a gente poderia imaginar qual seria o impacto, primeiramente, pela questão de você não saber como lidar assistencialmente com esse novo vírus. Eu diria que esse foi o principal desafio. E, a partir do momento que você não conhece, não sabe como lidar, você já tem um fator que eu diria que ele é complicador para planejar, para saber o que é preciso e para dimensionar efetivamente os nossos recursos. antes de falar especificamente de logística, eu colocaria a questão de suprimentos como principal gargalo. A pandemia, ela trouxe alguns ensinamentos para a gente e que a gente, infelizmente, aprendeu isso na dor. Muito embora o sistema Pivida não tenha em nenhum momento desabastecido ou corrido o risco de desabastecer a assistência, afinal, nós somos responsáveis por quase 4 milhões de vidas em todo o território nacional, vidas de saúde, sem falar nas vidas de dental. A gente, a partir dos primeiros momentos, por mais que a gente tenha trabalhado o planejamento, acho que um dos grandes ensinamentos que a pandemia trouxe foi a dependência que a gente tem do mercado externo. quando a gente viu as crises aonde a gente viu que os principais EPIs a gente tinha 90, 95% de dependência do mercado chinês e paralelo a isso foi uma pandemia que quando chegou no Brasil ela estava nos níveis crescentes ou mais altos em continentes como a Europa e a América do Norte se tornou uma disputa inclusive desleal a gente está concorrendo como país com as principais potências mundiais. Imagine você a capacidade financeira que uma grande potência como os Estados Unidos tem concorrer em igualdade de condições contigo com o mercado chinês onde todo mundo dependia disso. Eu acho que esse foi o principal desafio que a gente teve antes de falar em logística porque não adianta a gente falar aqui em logística se a gente não tivesse a cadeia de suprimentos no seu início efetivamente ajustada para eu conseguir distribuir. De todo modo eu acho que o desafio da gente mesmo com essa concorrência obviamente eu acho que todo mundo se mobilizou para trazer alguma coisa de fora eu acho que o Everson colocou muito bem o setor de saúde ele é um setor naturalmente muito regulado eu acho que por vários motivos não nos cabe entrar aqui nessa discussão mas que as decisões das flexibilizações embora tenham acontecido elas passaram por algumas alçadas até que efetivamente a gente tivesse um acesso mais facilitado a esse fluxo de importações questão de registro de produto a questão de registro de equipamento a própria regulação da Agência Nacional de Vida Sanitária enfim acho que tudo isso terminou contribuindo para agravar a situação antes de a gente falar de logística a partir do momento que a gente começa a falar de logística também o professor Everson ficou muito feliz quando ele falou da dependência do nosso sistema modal aéreo depender muito do transporte de passageiros o Brasil é realmente dependente disso uma das grandes contingências que nós como AP Vida usamos nesse período de crise foi realmente o fretamento de aviões quantas vezes quantas viagens nós fretamos para fazer transferência dos principais equipamentos na realidade a assistência do doente mais crítico dessa pandemia quando você fala em equipamentos ele se restringe a basicamente três itens respirador bomba de fusão e monitor cardíaco além das medicações e dos protocolos que são inerentes a cada nação a cada instituição para tratar seus doentes e essa capacidade de se inventar mostrou claramente uma deficiência grande que o brasileiro em geral tem não falando mal do nosso povo muito pelo contrário eu acho que tirando como aprendizado eu acho que o modelo da gente a gente subestima muito um tempo de planejamento achando que planejamento a gente está perdendo tempo a gente tem um viés acabativo muito forte e nem sempre que você acaba mais rápido você é mais deficiente num momento de guerra muitas vezes você tem que lutar com as armas que você tem na mão mas se você conseguir colocar alguns passos antes e tentar enxergar um pouco mais amplamente a situação e os contextos acho que a gente termina passando por menos dificuldades tá eu acho que a a a a a a a a falou muito bem essa pandemia não acabou ela não acabou e muito pelo contrário tivemos um cenário na primeira onda lá meados de janeiro fevereiro quando começou no norte aqui realmente no ceará ela demorou um pouco mais pra gente a gente começou a sofrer lá no norte hoje nos sentimos muito mais preparados do ponto de vista de tratamentos de assistência de como tratar o doente mas quem poderia imaginar por exemplo depois de toda evolução de janeiro a dezembro de 2020 um cenário que aconteceu na última semana de dezembro em Manaus e perdurando até essa primeira quinzena de forma de um crescimento exponencial e com picos muito maiores mas absurdamente maiores com o cenário de Manaus que foi grave numa primeira onda tava conversando a pouco aqui nos bastidores antes de conversar esse bate-papo estive pessoalmente em Manaus na semana passada e realmente a gente viu claramente que a questão dos recursos finitos somados a uma dificuldade logística como eu citei em Manaus como exemplo terminaram por contribuir por um sistema caótico que se construiu e que graças a Deus pelo menos nos números nossos a gente vem enxergando alguma evolução então cada vez mais eu tiro como principais ensinamentos a necessidade de planejamento muito embora tenha sido um fato completamente fora da curva mas quando você tá muito mais estruturado e muito mais preparado precavido pra um cenário que pode acontecer você trabalha muito fortemente nos âmbitos da cadeia de suprimentos e logística pra garantir o abastecimento além disso eu acho que tivemos algum ponto também extremamente positivo que foi um aprendizado a própria indústria ela aprendeu a se reinventar a partir do momento que se fechou as portas por lockdowns por medidas protetivas pra população o desabastecimento por falta da interrupção da indústria ele era um fato inerente e cada vez mais a indústria se viu a necessidade de se reinventar e nós como principais consumidores desenvolver a capacidade de desenvolver novos fornecedores pra cada vez mais reduzir essa cadeia de dependência do mercado externo acho que nós somos um país rico de recursos e que a gente se a gente colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar e o nosso sentimento empreendedor eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de produção do mercado interno brasileiro bacana André eu queria entrar num outro ponto aqui do nosso da nossa discussão que é a tecnologia onde é que entra a tecnologia isso tudo nessa evolução que a gente observa em relação aos conceitos de logística como é que vocês enxergam isso professor Eberson eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa dessa evolução que a gente observa inteligência artificial da tecnologia em si a chamada logística ponto quatro zero que é segundo a nossa produção aqui a expressão que representa uma nova fase da logística ultraconectada e que atende aos requisitos de velocidade ganho de eficiência redução de custos e disponibilidade de informações impostos pela indústria 4.0 certo é esse o conceito de logística 4.0 para que o nosso ouvinte entenda né eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão tecnológica como é que ela ela interage com essa evolução da logística no momento sem dúvida sem dúvida Peri isso aí foi de grande de grande valia né todas as questões de dos dos programas de de armazenagem de transporte né que é uma sopinha de letras aí como a gente estava falando para um para um público digamos assim eclético eu não vou citar digamos assim jargões ou coisas ininteligíveis né tipo WMS TMS etc que são coisas particulares da logística mas são programas né de inteligência artificial que interagem né que interagem e que de muito muito eficientemente eles agilizam agilizam a expedição de pedidos o controle a marcar a seleção de 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 quais equipamentos vão sair a demanda daquilo controla a demanda é é é organiza um transporte certo mas ainda né isso tudo ou esse é um outro aspecto que na eu diria assim na nossa realidade privada né nas empresas existe grande investimento e treinamento de suas equipes nesse nesse aspecto tá mas eu diria assim que de um de um modo geral isso não é nenhuma crítica digamos assim específica mas ao processo certo de um modo geral as nossas entidades públicas elas elas não acompanham isso com a mesma velocidade elas não acompanham isso com a mesma velocidade não tem a mesma interação então assim de nada adianta eu ter um processo muito rápido lá fora e até mesmo a interação com uma uma empresa aqui se chega aqui tem um gargalo né chega aqui tem um gargalo a carga não é liberada por um motivo ou por outro só para ilustrar olha já há algum algum tempo a gente a primeira coisa nós temos nós temos deficiências né nós temos deficiência de infraestrutura etc essas deficiências são históricas e tal mas eu ainda acho que a nossa a nossa maior deficiência e o nosso maior gargalo ele é cultural sabe e existem trabalhos que falam até de distância psíquica né a dificuldade de realizar coisas assim por exemplo é a liberação de mercadorias no mercado no mercado externo é em torno em torno a média né dois dias né 48 horas aqui no Brasil se tudo correr bem cinco dias úteis quatro, cinco dias úteis se tudo correr bem né se houver um essa essa coisa embora seja randômica né seja uma coisa aleatória coisa de dizer ah deu canal vermelho deu canal verde a mercadoria que está vindo e corroborar aí com a ideia do com o que foi dito pelo André que a gente tem uma dependência forte ainda de muitas coisas né particularmente esse foi um aprendizado aí pra acho que pra todos e particularmente oportunidade pra pra indústria nacional etc mas de nada de nada diante desse cabedal digamos assim de informações se você fica atado né você agiliza um lado que na verdade pra compensar os atrasos que vão que vão acontecer os gargalos né e a gente é fato né volto a dizer isso não não é nenhuma crítica específica a nenhuma instituição governamental mas é a nossa realidade né enquanto se por exemplo na Ásia o tempo médio é 20 horas pra liberar a mercadoria a média mundial há dois dias no Brasil cinco dias se tudo correr bem se chegar perto da época de um feriado você não consegue liberar aquela mercadoria independente de quem seja né independente de quem seja você não consegue isso assim é desesperador né você ver um insumo necessário não só pra indústria médica hospitalar no momento mas pra outra indústria que é vital e você olha aquilo ali bem ali num pátio mas ele não pode sair ele não pode sair não tem quem faça aquilo ali sair eu entendo e sou um defensor ferrenho é das da digamos assim é da observação né da diligência pra que aquilo seja feito de forma correta é as inspeções necessárias se aquilo que foi declarado é realmente aquilo etc etc mas o que que acontece as vezes as pessoas que a gente ainda depende muito das pessoas muito das pessoas né eu acho que vai levar muito tempo ainda pra que esse processo fique totalmente automatizado totalmente automatizado que ele que ele tenha o sonho da logística é você não não ter armazenagem né que aquilo seja um processo que flua de uma forma contínua e sem e sem gargalos né sem 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 digamos bloqueios tá mas justamente a gente peca nesse nesse quesito né as vezes por regulações ou por outro motivo qualquer pessoa que é pra estar lá pra dar aquela demanda ela não está né e aquilo não é liberado etc etc então assim sim a tecnologia ela é fantástica ela ajuda né todos os processos de de EDI TMS BI né e IA né como inteligência artificial atualmente etc isso é fantástico mas se ela esbarrar em digamos assim uma cultura burocrática burocrática como é a nossa muito hierarquizada e assim onde há disputa até de órgãos que tem interesses comuns né que deveriam ter interesses comuns em prol da sociedade rapaz fica muito complicado sabe fica desesperador e são justamente esses gargalos que eles contrapõem eles contrapõem a tecnologia né a tecnologia você enxerga os processos você agiliza os processos você controla aquilo e tal tá tudo aqui e tal mas nesse ponto aqui não pode andar então assim eu acho eu acho e volto a dizer assim tecnologia a logística afinada todos os processos eles ainda dependem muito do fator humano né o fator humano querer realizar dessas pessoas terem uma cultura de comprometimento de comprometimento de ação de agilidade de saber que eu dizia assim por causa de meia hora de eu não poder ficar aqui por um compromisso particular eu tendo que ter ficado eu vou causar o famoso que na logística se chama efeito chicote né efeito chicote ou dominal que no inglês bota whip effect né que é um sistema do chicote aquilo vai redundar naquela indústria primária que na secundária depois no consumidor e finalmente vai causar grande dano à sociedade né queria abrir agora pra ricrist novamente ela falar sobre essa questão da tecnologia como aliada dos trabalhos da secretaria como é que isso tem funcionado nesse momento tão agudo da nossa história ricrist aí na secretaria é como já foi bem colocado aqui a tecnologia ela tem nos ajudado sobremaneira mas o início ele foi bastante difícil é porque a gente tinha um número de pessoas que não estava habituada a esses novos procedimentos e tiveram aí que dar de cara com isso e ter que aprender é mas a gente teve meio que uma sobrecarga de trabalho em cima de algumas pessoas que já dominavam os processos e que conseguiram de assim muito rápido utilizar dessa ferramenta de forma muito assim favorável pra gente mas assim ajudou claro bastante mas a gente teve assim um volume de trabalho infinitamente maior pelo fato de a gente estar usando essas tecnologias é até um certo ponto isso é bom claro né a gente dá muito mais agilidade a todas as ações que são desenvolvidas por outro lado sobrecarrega assim os profissionais porque você fica ligado 24 horas e tudo é muito urgente então a gente assim se beneficiou bastante em relação a essa ferramenta como planejamento também a gente avançou muito porque a gente não podia ter as ações acontecendo presencialmente então a gente teve que fazer tudo remotamente então muitas decisões foram tomadas muitos comitês foram montados tudo isso em âmbito virtual mas claro isso a gente também isso também foi uma lição grande dessa pandemia a gente hoje é muito mais tranquilo muito mais fácil a gente utiliza até muito mais as ferramentas tecnológicas não só para a comunicação mas para outros tantos processos de trabalho que a gente precisou se adequar nesse período da pandemia e ouvindo o Everson falando a gente vê assim quantos desafios a gente ainda tem pela frente tudo isso foi enfrentado até esse momento esses 11 meses de pandemia e quando a gente olha para os lados a gente vê que tem mais desafios ainda pela frente basta eu dizer para vocês que agora a gente tem variantes novas circulando e que a gente tem crianças sendo acometidas então você todo mundo vai ter que olhar para isso também porque são formas diferentes são metodologias diferentes são processos diferentes para lidar com a faixa etária que hoje está sendo acometida e que também a gente está tendo que se virar está tendo que usar todos os recursos disponíveis para tentar fazer com que esse dano ele não seja maior e mesmo assim muita coisa foge ao nosso controle então a gente já tem variante nova circulando no Ceará não foi confirmada ainda mas a gente já percebe isso devido ao aumento no número de casos a gente tenta melhorar essa comunicação para que rapidamente a gente consiga cortar a cadeia de transmissão isso muito a tecnologia tem nos ajudado nesse sentido tem sido uma grande aliada mas ainda assim a gente vê fugindo ao controle a gente vê que nós estamos ainda a gente está olhando para um monte que está subindo e que muitos desafios ainda vêm pela frente ouvindo também o Everson falar a gente teve uma loucura para a logística da chegada da vacina aqui no Ceará estava todo mundo muito tenso aguardando um posicionamento da Anvisa de forma que assim que ela se posicionou foi uma loucura geral no país inteiro para recebimento dessas doses que na verdade é um pouco ainda do que tem por vir mas só isso já movimentou assim o país inteiro a gente teve que montar por exemplo uma base da nossa central nossa rede de frio o que tem todo um protocolo para a gente conservar esse imuno biológico desde a saída dele lá do almoxarifado lá da produção até as pessoas que vão receber essa vacina então a gente teve que montar novas redes né de rede de frio para manter toda a cadeia de frio desse imuno biológico que necessita disso a gente teve que montar isso em praticamente dois dias porque a gente não sabia exatamente quanto vinha a gente não sabia exatamente qual dia que ia chegar quando é que isso ia ser liberado e claro a gente esbarrou também algumas algumas burocracias em regulação e algumas a gente conseguiu devido a emergência e a necessidade da gente ter esse insumo esse imuno biológico de forma urgente no Ceará como um todo a gente conseguiu ainda vamos dizer ultrapassar algumas etapas mas com muito sofrimento mas a gente tem conseguido mas tudo isso gera um pouco de desgaste que o Everson já colocou muito bem e que nesse sentido e olhando para os desafios que a gente ainda tem a gente precisa evoluir um pouco mais eu vejo dessa forma muito conseguimos aprender claro mas a gente vê que ainda há necessidade de a gente evoluir um pouco mais na questão da logística interna em facilitar os processos em agilizar processos principalmente aqueles mais necessários aqueles essenciais à saúde humana principalmente André André como é que anda esse envolvimento aí no apelida com esses ganhos tecnológicos do dia a dia nessa parte logística especificamente na realidade na realidade o mundo todo vive uma revolução de transformação digital cada vez mais você vem avançando numa velocidade gigantesca nesse tema e olhando os conceitos de logística 4.0 cada vez mais o que se preza com essa transformação digital é ganhar eficiência ganha eficiência na velocidade ganha eficiência em custos ganha controles ganha segurança nas transações eu acho que essas são as principais prerrogativas do que está sendo desenhado por esse grande boom de transformação digital da humanidade eu acho que isso está muito forte nos nossos quatro pilares que embasam o sistema Apvida existe quatro pilares que nos sustentam que é qualidade assistencial acolhimento eficiência em custos e inovação esses dois úteis eficiência em custos e inovação eles terminam sendo suporte e alicerce para o nosso propósito nosso propósito é levar acesso assegurar o acesso à saúde o acesso à saúde é garantir o que até hoje a gente vem cumprindo eu diria com louvor que é dentre as grandes operadoras do país a gente ter o menor títico médio do mercado isso falando a nível nacional tá e essa questão dessa transformação digital e o uso da tecnologia eu acho que a tecnologia é um meio desse processo de transformação ele visa cada mês mais os processos logísticos ganharem eficiência como por exemplo a gente sabe que um dos maiores custos hoje dentro de uma corporação principalmente quando a gente fala do nosso cenário onde tem operação praticamente no país todo são os custos de armazenagem e os custos de estoque eles são extremamente onerosos quando você vai olhar o P&L da companhia cada vez mais você está trabalhando com plataformas através de desenvolvimento de parceiros de fornecedores que deixam de ser exclusivamente fornecedores e passam a ser parceiros do teu negócio aonde o estoque que está dentro de casa não pertence à companhia e sim ao próprio fornecedor dentro de uma relação que já está construída comercialmente então eu diria que essas oportunidades da transformação digital olhando no cenário logístico passam por otimizar e reduzir custos como custos de estoque de armazenamento que obviamente também reduz essa questão de custos logísticos quando você tem um cenário bem planejado definição de estoque mínimo definição de ponto de suprimento e isso deixa de estar na tua mão deixa de estar aportando e deixando recurso imobilizado como estoque dentro de casa e passa esse controle através dessas plataformas para os teus principais parceiros e fornecedores Perfeito André a gente está se encaminhando para o nosso limite de tempo aqui nesse cenário estrente aí eu gostaria de pegar já de vocês as considerações finais de cada um mas aí eu já faço uma provocação para que vocês emendem com as considerações finais de cada um a respeito do tema central proposto aqui para o nosso cenário que é essa questão da lição qual a lição que essa pandemia deixou para a área de logística que as empresas podem digamos apreender né a partir dessas experiências que cada um de vocês teve diante dessa pandemia no caso do Everson muito mais na parte teórica não é suas considerações finais por favor né mas também teve a parte prática com a sua empresa não é isso exatamente Peri eu apesar de participar da vida acadêmica eu sempre tive dois pés eu sou um cara de mercado a minha vida eu comecei como oficial de marinha marinha mercante depois trabalhei em terminais em agências operação portuária e nos últimos 16 anos eu passei também a atuar na vida acadêmica sempre era nas duas porque eu acho que uma o conhecimento ele direciona mas o que ele desenvolve é o trabalho o trabalho a prática eu sempre até brinco com os alunos eu digo assim rapaz nós estamos estudando tudo isso aqui tudo isso aqui ele ele é claro ele tem uma lógica um modelo mas isso aqui todo modelo é falho né então na verdade você tem que sempre perguntar alguém que sabe que já fez isso pergunta assim né toda empresa tem eu brinco assim o seu João o seu João o senhor já fez isso aqui já como é que é isso aí é assim se ele disser e for diferente do seu modelo olha acredite nele viu então assim essa brincadeira aí na verdade é assim a gente tem que caminhar com as duas coisas né o conhecimento a pesquisa é a lanterna né a lanterna na escuridão mas o que desenvolve mesmo é a prática né é a é a execução é você é você é você ver aquela coisa fazer a correlação com o que você estuda né enxergar o que está ali digamos assim implícito né o que é intangível pra fazer aquilo melhorar pra fazer aquilo melhorar corrigir processos né usar tecnologia não ter não ter os gargalos que todo mundo não quer mas é a questão do estoque né bem colocada aí pelo André né eu costumo dizer o estoque é o é o é o mal não desejável né ninguém quer estoque e tal né mas ele existe pra corrigir as imperfeições de demanda né que ao mesmo tempo você não consegue prever demanda e tal mas eu acho que a grande lição a grande lição o grande aprendizado para todos né é primeiro a resiliência né todas as empresas de qualquer tem que testar resiliência logística ou seja a capacidade de reagir a capacidade de reagir né de reagir a uma situação inusitada uma situação que pode mudar e isso requer planejamento isso requer investimento né e ao mesmo tempo em uma época assim de é maré baixa né que tudo é muito justo tudo é muito ótimo né é a questão lá do do e a gente ensina isso né o 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 econômico de compra de ver ninguém quer perder tempo ninguém quer perder é é capital ninguém quer ter capital materializado e tudo mas ao mesmo tempo você tem que estar capaz de ser capaz de reagir né de reagir a uma situação inusitada tá pronto e aí eu diria é não só não só na na questão estratégica é de equipamento de equipamento mas também comportamental né é preciso que as suas equipes sejam fortes mentalmente pra reagir porque senão todo nós todos apesar de profissionais e tudo bacana mas nós somos humanos né nós estamos nossas equipes tem os nossos dramas pessoais né nessa confusão toda como a a a e Cris bem falou né pessoas das nossas equipes caindo com o pai com o filho com coisa do adoecido as equipes são justas né tanto no mundo no mundo privado quanto no governador as equipes são muito justas e aí como é que você faz né exigir mais dessas pessoas numa situação complexa né então assim a minha a minha a grande a grande eu diria que resumir essa foi assim é que a gente precisa realmente criar ter a capacidade de resiliência né de reagir e principalmente de nos ajudarmos né entender a situação do outro entender o que está acontecendo ali e fazer aquela coisa acontecer por um bem maior né por um bem maior eu acho que o grande exemplo aí foi dado atualmente outro dia eu estava lendo sobre o cara que desenvolveu a vacina da da poliomielite né ele ele simplesmente ele doou ela pro mundo né ele não cobrou nada por isso ele doou pro mundo eu lamentavelmente a minha opinião é que a gente não tem mais seres humanos assim né a gente vê cada vez mais apesar de ser um cara da administração de economia de logística e tal eu acho que quem dá a vida anímica a tudo isso somos nós somos as pessoas né a essência das pessoas se você não tiver vontade se você não tiver boa índole capacidade colaborativa etc nada acontece nada acontece então essa seria aí a minha o meu fechamento sobre isso né a grande a grande essência que ainda morre tudo isso é realmente a boa vontade e a capacidade de reagir sabe maravilha professor Everson obrigado pelas considerações agora eu quero ouvir da Recrist as considerações finais qual a grande lição que essa pandemia na parte logística deixa para as empresas e para as pessoas também não é a gente a gente costuma dizer aqui que tem duas coisas que se popularizaram dois termos que se popularizaram que foram os epidemiologistas e a logística hoje muita gente fala sobre e tenta entender sobre logística e sobre epidemiologia e a gente percebeu assim o serviço público ele é um tanto diferente vocês sabem bem disso do que o setor privado então a gente não tem em alguns órgãos a gente não tem um setor de logística exclusivamente para todas as ações que são realizadas então acaba que aquele trabalhador que não tem aquela expertise ele acaba sendo colocado para fazer um processo de logística que muitas vezes ele não compreende muito bem então a gente tem aprendido muito com isso a gente tem aprendido muito inclusive a gente tem evoluído com isso e a maior lição que eu acredito que essa pandemia deixou é que a gente precisa de cooperação e a gente teve mas a gente precisa além e que a gente precisa planejar mais e avaliar mais os nossos processos é muito bom assim estar aqui presente num programa como esse e ouvindo esses profissionais como André e como Everson como a gente vê que a gente tem que buscar mais conhecimento a respeito e mais profissionais que nos ajudem nisso porque realmente enfrentamos alguns problemas de logística enfim por questões de falta de conhecimento ou expertise mas a gente conseguiu de uma certa forma se reinventar e pensar mais nisso e ver a importância fundamental que isso tem dentro de uma instituição certo então isso foi uma lição bastante importante e também entender que eu também comungo com o que o Everson disse que tudo isso é feito de ser humano seres humanos que grande parte de todas essas ações que foram aqui mencionadas e muito bem colocadas depende de seres humanos que estão passíveis de adoecer mentalmente de adoecer fisicamente de ter problemas diversos que inviabilizam nessa pessoa que propriamente o óbito a gente teve perda de pessoas fantásticas maravilhosas profissionais incríveis por conta de problemas de saúde então é entender também que as pessoas tem que ter participação tem tem que estar bem sim para que o processo ele ande e para que a gente tenha êxito em tudo então planejamento avaliação controle são palavras chave e principalmente a gente buscar ainda mais conhecimento e cooperação com aqueles que entendem e que podem cooperar conosco que o serviço público ele tem ainda muito que evoluir nesse sentido e já foi muito bem colocado aqui pelos colegas que estão também participando desse debate e que não acabou e que a gente tem desafios que a gente não pode a gente teve o que a gente considera como um respiro vamos dizer assim a gente teve uma situação muito grave no estado do Ceará e no país inteiro a gente teve um momento de estabilização mas agora é hora de acordar de novo e pensar lá na frente e continuar os planejamentos e ser cada vez mais efetivo nas ações com as lições que a gente aprendeu alguns meses então eu só agradeço ter participado foi fantástico ouvir o André e o Everson falando com certeza muitas coisas aqui a gente vai levar lá para a equipe lá da saúde porque os desafios não vão parar nunca porque a gente sempre pode ter alguma novidade chegando por aí alguma emergência em saúde pública e talvez a gente esteja um pouco mais preparado depois de tudo que a gente viveu um abraço grande abraço Ecristo obrigado você pela participação lembrei dessa importância que você deixou aí para a gente André por favor as suas considerações finais e qual é quais são os principais ensinamentos que a pandemia deixa para as empresas na sua opinião aí de acordo com a sua experiência no Apivio Peri eu acho que tanto o professor Everson como a como a Ecristo foram cirúrgicos nas 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 colocações tá acho até que na minha primeira fala eu já coloquei mesmo sem saber dessa última pergunta quais são quais foram algumas lições e alguns ensinamentos tá se falou o professor falou em exiliência a Ecristo falou em planejamento e eu queria fazer a minha última palavra em cima desses dois temas por mais que você se sinta 100% planejado eu acho que a pandemia ela trouxe um grande ensinamento de que por mais planejado que você esteja a partir do momento que uma demanda varia estatisticamente seu planejamento pode furar tá e diante de um cenário de planejamento furado rapidamente e a pandemia exigiu ainda maior velocidade você precisa mudar de sentido e se adaptar se reinventar e isso são características inerentes dessa resiliência se você não for resiliente ou suficiente pra saber que você vai precisar se reinventar muitas vezes destruir pra reconstruir eu acho que que você termina terminou sofrendo mais nesse nesse cenário e talvez o terceiro ensinamento e o mais importante de todos a gente a gente viu que os recursos são completamente finitos tá eu acho que eu diria que esse foi o maior aprendizado e a capacidade de se reinventar muitas vezes passa por você reduzir reduzir desperdício ser mais eficiente racionalizando e racionando o uso desses recursos tá eu acho que talvez esses tenham sido os grandes aprendizados que a pandemia ainda está trazendo pra gente eu acho que a cada dia a gente enxerga novos cenários muitas vezes sob o ponto de vista logístico em Manaus a gente descobriu que era mais fácil a gente trazer oxigênio e romper as barreiras regulatórias sanitárias e de aduana e que era mais fácil trazer oxigênio da Venezuela do que levar de qualquer outra região do país imagine que uma logística de balsa pra Manaus são sete dias pra ir sete dias pra voltar quando a Venezuela tem usinas a três dias distância rodoviária de três dias entendeu e que você ganha eficiência no processo como um todo então todo dia você está aprendendo talvez se não tivesse acontecido o que recentemente aconteceu em Manaus a gente não tivesse aberto os olhos pra isso então acho que esses foram os principais aprendizados não acho que os aprendizados vão ficar por aí cada dia a gente está aprendendo um fato novo cada dia a gente está vendo a necessidade de embarcar tecnologia e trazer a inovação de novo a tecnologia é só o meio de você pensar de forma inovadora pensar de forma empreendedora e que todos nós independente de ser setor público e privado a gente sempre busque a eficiência até porque quando num momento desse os recursos eles são consumidos numa interseção muito grande seja iniciativa pública ou iniciativa privada estamos à disposição para qualquer outra conversa agradeço aí ao professor Everson a Recrist pela oportunidade de trocar essa ideia e espero ter contribuído principalmente para os telespectadores do canal para a gente e a gente ter avançado e trazido um pouco mais de conscientização sobre esse cenário da pandemia tá bom muito obrigado a todos e estou aqui à disposição contribuiu imensamente André sem dúvida alguma aqui torno agradecer a presença de todos vocês os convidados estendo os agradecimentos a nossa audiência e deixo o meu muito até breve saúde para todos nós tchau tchau igualmente tchau a pandemia não acabou a prevenção contra o coronavírus deve continuar veja como lavar suas compras corretamente embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente sabão ou detergente para embalagens de papelão use álcool 70% e para lavar frutas e verduras use uma solução com água sanitária não é hora de relaxar previna-se e proteja sua família patrocínio ap vida saúde para valer apoio governo do estado do ceará novas ideias novas conquistas frutas e frutas e frutas e